Direto para Brasília, o Márcio Rocha está conosco, tem reforma tributária, tem emendas dos parlamentares, os assuntos pipocam na capital federal, além da fumaça que tomou conta da região no fim de semana. Oi Márcio, como é que está? Tudo bem? Boa tarde. Oi pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está aqui no Palácio do Planalto. Neste momento, a gente está na expectativa para o encontro do presidente Lula com os atletas olímpicos, participar dos Jogos Olímpicos de Paris, tem um evento marcado, estava marcado para as 4 horas da tarde, já são 4h30, cerca de 30 minutos atrasado, e aí depois desse evento a gente deve ter um encontro do presidente Lula com os líderes partidários do Congresso para discutir justamente alguns assuntos, e o principal deles é as emendas parlamentares. Lembrando, está marcado para acontecer aqui no Palácio do Planalto, esse encontro, teoricamente, começaria às 5 horas da tarde, mas como está atrasado aqui o evento, é capaz de começar mais tarde ainda. Então, esse encontro, além dos líderes partidários, também deve contar com a presença do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que ele justamente é o responsável pela articulação entre o governo. Tudo isso por quê? Porque a gente lembra que na semana passada teve um almoço aqui em Brasília, lá na sede do Supremo Tribunal Federal, e os representantes do governo, quanto tanto os representantes do Supremo, os ministros, e também os membros do Congresso Nacional, anunciaram que chegaram a um consenso sobre a rastreabilidade e também a transparência no envio dessas emendas parlamentares. A gente lembra que atualmente esse tipo de recurso é controlado principalmente pelo presidente da Câmara, a toleira, e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E aí, depois desse encontro, que foi o segundo que a gente apurou, foi um encontro, começou meio tenso, mas chegou num consenso, ficou realizado, esse acordo foi selado depois que o ministro Flávio Dino suspendeu a execução dessas emendas impositivas que são indicadas por deputados e senadores. A gente lembra também que nessa mesma decisão, depois dessa decisão do ministro Flávio Dino, ele determinou também que a Controladoria Geral da União apresente em até 30 dias uma proposta de reestruturação do portal da transparência, justamente que permita a apresentação de forma significada do rastreio, do caminho que esses recursos fazem até chegar nos estados. E aí, por isso, a gente está na expectativa também, porque exatamente por causa dessa decisão de Flávio Dino, que o presidente da Câmara, a toleira, acelerou a tramitação de algumas propostas, principalmente PECs, propostas de emenda à Constituição, que limitam os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E você falou de reforma tributária, uma outra retaliação foi justamente o atraso na votação do segundo texto da regulamentação da reforma tributária, mas isso começa a melhorar a partir de agora, já que o presidente Arthur Lira convocou uma sessão extraordinária para começar daqui a pouquinho também às 5 horas da tarde, justamente para discutir esse assunto. A gente segue acompanhando aqui de Brasília, só para, não sei se os ouvintes conseguiram escutar aí, mas começou a cerimônia aqui dos atletas olímpicos, então a expectativa é que depois dessa cerimônia a gente tenha esse encontro entre Alexandre Padilha, o presidente Lula e os líderes partidários, justamente para falar das emendas parlamentares. Sempre atrasa, mas começa, né, Márcio? Sempre atrasa, mas começa. Atrasa bastante, inclusive. Valeu, bom trabalho aí. Um abraço, tchau, tchau, tchau. Valeu. 4h33, reunião com líderes, tem o Padilha participando, muita gente sempre colocou o Padilha aí como um tipo de ineficácia nas relações com os parlamentares, mas tem aí esse encontro depois de tudo que aconteceu na semana passada, as reviravoltas, e sim, uma mudança naquilo que havia originalmente com relação às emendas PIX, né, Zayda? O Padilha, ele foi o escolhido, né, pelo Lira para apanhar em nome do governo, né? Então, quando ele quer reclamar do governo, ele não ataca o presidente, não ataca o Haddad, não ataca a Tebbit, não ataca o Rui Costa, ataca o Padilha, mas está atacando o governo. E o enfraquecimento não é do Padilha, é do executivo, né? Aquilo que contraria duas decisões do povo brasileiro está sendo realizado paulatinamente, ou seja, uma imposição de um parlamentarismo que alguns tentam escamotear, né, usando o eufemismo aí, semipresidencialismo, mas eles estão construindo isso dia após dia, ao enfraquecimento terrível do executivo. E essas conversas aí, primeiro com aliados, né? Os aliados não são exatamente o problema. E depois, quem pode deter o parlamento e evitar que o parlamento desrespeite a Constituição e use dinheiro público sem dar satisfações, é o Supremo. Só o Supremo pode fazer isso. E aí vem esse outro assunto, esse citado pelo Márcio, que é esse pacotinho aí, né, que o Lira, o Lira deu um apoiozinho, mas meio assim, naquela de, não sei, não sei se isso aqui vai andar e tal, mas caiu nas mãos lá da Tônia, né, e ela abraçou de maneira empolgada a ideia de reduzir poderes do Supremo e tal. Só que há alguns pontos ali que são inconstitucionais. Então, se for aprovado o que é inconstitucional, o próprio Supremo vai avisar que é inconstitucional, né, Ronaldo? Vai avisar que é inconstitucional. É o papel, exatamente. Pô, eles querem, só uma coisa, eles querem, por exemplo, tornar o Congresso revisor de decisões do Supremo. É, só se for nos analisar, só essa linha, né, Zaidan? Só essa linha já basta, né?